Vamos dar início a nossa conversa, estamos recebendo aqui a equipe da Guarda Municipal que trabalha no resgate do atleta francês desaparecido no Pico dos Marins. Eu cumprimento aqui o Adenilson Ribeiro. Adenilson, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes de Conexão Itajibar. E cumprimento também o Juliano, que está para vir aqui há um bom tempo. Juliano, prazer recebê-lo. Bem-vindo à Conexão. Bom dia. Prazer é meu. Bom dia a todos os ouvintes aí na Conexão Itajibar. E recebemos também o Guerra, o Frankin Guerra. Frankin, prazer te receber. Bom dia. Igualmente, Otávio. Sempre alerta. Sempre alerta. Bom dia a todos aí da Conexão Itajibar. Sempre alerta a todos, né? Sim. O Juliano, eu gostaria de começar com você, que você é o elemento que tem se destacado pelo fato de estar, desde o desaparecimento do atleta francês, na montanha, liderando as diversas equipes que estão no resgate. Eu gostaria que nós começássemos conversando sobre o grau de dificuldade que é a procura de alguém lá no Pico dos Marinhos, que é uma montanha com quase 2.500, são 2.420 metros de altitude. Exato. 2.422 metros. 22, hein? Ainda tem esse detalhe. Até esqueci os dois metros complementares. Mas é aí. Então, Otávio, o Pico dos Marinhos, pra quem já conhece, vai ficar aqui bastante coisa interessante, e pra quem não conhece, é uma montanha de muito respeito. É uma das maiores montanhas que nós temos na Serra da Mantiqueira, né? É um maciço de rocha, eu costumo dizer que lá é um universo de pedras. Muita gente, nessa história toda, chegou no Marinhos acreditando que estariam num parque com florestas e até com o possível lago, né? E se surpreenderam com a imensidão e a dificuldade que é estar aqui no ambiente. É um ambiente bastante hostil, né? Que vai cobrar das pessoas que estão ali um preparo, né? Tanto físico, psicológico, quanto logístico. Então, o Pico dos Marinhos é uma montanha de muito respeito. 2.422 metros aqui na Serra da Mantiqueira. Faz muita diferença. Eu lembro que na semana passada tivemos, na quarta-feira, a temperatura a 1 grau. Enquanto estava todo mundo morrendo de calor em Itajubá, na madrugada lá fez 1 grau. Então, pra começar essa conversa, o Pico dos Marinhos realmente é um ambiente de muito respeito. Ele é um dia... Eu, como você disse, acho que você usou a palavra certa. Juliana, é um ambiente hostil, né? Não é aquele... Não é assim, quando as pessoas vão pra lá... Aliás, o Guerra e o Adenilson também têm essa experiência como escoteiros. Não é o que se pode chamar um ambiente de lazer, né, o Guerra? Com certeza. O Adenilson, aproxima o microfone pra você, por favor. Adenilson, você fez as vistorias, acompanhou inclusive os helicópteros de resgate nessa tentativa de localização. É fácil? É, Otávio, na verdade, nós três estávamos lá, né? Nossa equipe lá, estava completo lá em cima. De helicóptero tudo é fácil, né, Otávio? Mas assim, pra chegar em cima é fácil. Eu digo assim, é fácil conseguir observar a possibilidade de achar alguma coisa a partir de um voo de helicóptero? Isso, exatamente o que eu ia comentar. A visualização de cima é, por determinada vegetação, pelas rochas, né? Fica, é muito difícil realmente, e as massas de ar quente lá faz com que a aeronave balance o tempo todo, juntando com as massas de ar frio lá, que se encontra os ventos, e a aeronave, ela fica em movimento o tempo todo em balanço. Então é realmente a visualização ali, o cara bem atento, mas ainda é difícil, bem difícil a visualização de alguma coisa. Ô Guerra, mais ou menos tem, atualmente, tem quantas pessoas nas equipes de busca? Já chegam a 100? Chegou a 70, 80, né, ô Ribeiro? Hoje são... No começo. Nós estivemos na montanha, ao todo, pelo menos o que eu pude perceber, porque nesse período todo lá na montanha, a gente não tem tanta informação do que está acontecendo aqui embaixo, né? Alguns números exatos. Mas lá, eu creio que no dia que eu pude perceber essa movimentação, direto umas 100 pessoas. 100 pessoas. Somando todas as equipes, mais os montanhistas voluntários. Exato. Essa questão da aeronave, ela ajuda bastante no transporte dos homens até lá em cima, até porque o desgaste, ele é imenso. Quer dizer, a estratégia é essa, né? As aeronaves levam vocês para o alto e de lá vocês descem fazendo a busca? Algumas equipes, sim. Outras, não. Outras, bom, a gente define, né, o que vai ser feito naquele dia. Algumas equipes vão para o cume ou para alguma área de aeronave, que é o que dá para fazer, são muitas pessoas, a aeronave não transporta muita gente e facilita bastante. Mas o contato por solo, ele ainda é o melhor, porque não dá, a aeronave não tem como você ver debaixo da vegetação. Auxilia bastante lá a aeronave, mas... E o Adenilson fez uma colocação aqui interessante da outra vez, que disse que o mato lá é alto, chega na altura do peito de um homem. Então, você vasculhar nessa condição, você não vê trilha, você não vê pedra, você não vê buraco, né? Sim. Você só vê mato. Sim. Essa vegetação, ela é típica de altitude, na serra, acima aí de mil e setecentos metros, predomina muito uma vegetação, que eu não sei o nome científico, mas nós, montanistas, chamamos de capim de anta. E essas toceiras, esses arbustos, são extremamente resistentes a vento, frio, e ficam eternas na montanha. E elas escondem brechas, fendas, buracos, lá pra você traçar uma linha reta de dez metros, dependendo de onde você estiver, você não consegue caminhar esses dez metros. Você vai desescalar, escalar, saltar, desescalar novamente, escalar de novo, pra poder transpor esses dez metros. Então, é bastante difícil. Ô, Juliano, você também é atleta de montanha. Você chegou a ser ranqueado aqui no estado como atleta. Eu pergunto a você, pela experiência que tinha o atleta francês, o que pode ter acontecido pra ele se perder? Considerando que ele é um atleta experiente também, né? Inclusive de nível internacional. Otávio, vou falar rápido aqui, sobre o que eu imagino. A serra matiqueira, ela cobra muito de quem vai fazer uma atividade de corrida em montanha lá no local. Você tem que estar preparado. Esse francês, o Eric, eu não sei exatamente a experiência que ele tinha na serra matiqueira. Mas eu sei que ele é um atleta muito experiente, muito forte, de corrida de montanha. Inclusive eu tenho ele lá na minha página, né? E corre muito na Europa, nos Alpes, né? Uma região de muito cascalho, frio. Mas uma temperatura, lá você tá a quatro graus e é quatro graus sempre. Dizendo assim. Aqui na montiqueira, essas pessoas que têm essa experiência, vêm pra serra e acabam assumindo um risco. Talvez tentando comparar a experiência que ele tem em outros lugares. E vem pra montiqueira e se depara com o que nós chamamos aqui de jardim suspenso. Ele tá desenvolvendo atividade de corrida ali. E de repente ele tá no meio de uma vegetação que cobra a falta de visualização ali do... Não teve visualização do chão. Os riscos são enormes. Você tropeçar e cair pra dentro de uma fenda ali é muito fácil. Independente de você ser atleta ou não. As equipes que estavam lá e estão nesse momento. Tem que tomar maior cuidado pra que não venha se ferir nessa situação. Porque independente da experiência, o terreno ali pode te jogar pra baixo. Eu digo que você pode ficar engavetado, né? Essa expressão que eu coloquei lá. Muitas vezes eu dá de cabeça pra baixo. E eu te falo que, dependendo das condições, a gente pode estar passando por cima e não ter observado. Porque é muito grande o terreno, muito difícil. Ô Juliano, mas o motivo dele ter se perdido, o que pode ter acontecido? Ele foi pra uma cachoeira, ele pisou num buraco, ele foi apanhado por uma tempestade no final da tarde. Perdeu visibilidade, tentou voltar, o que pode também, é uma das hipóteses. O que você imagina? Otávio, se o tempo fechar lá em cima, é difícil pra qualquer um. Se perder lá é fácil. Eu costumo dizer que, pras pessoas, eu não sei quanto tempo você mora na sua casa. Digamos que você mora 20 anos na sua residência. E quando apaga a luz na sua casa, eu tenho certeza que você vai tropeçar nos seus próprios móveis. Agora você imagina, é uma aventura sem muita experiência num lugar que você não domina, você não conhece. Então se você sobe na montanha com chuva, visibilidade, que lá em cima, eu digo às pessoas que, dependendo do dia, não necessariamente chuva, mas se entubar, que é como nós falamos, se as nuvens encostarem, a visibilidade de lá chega a 2 metros. 2 metros? 2 metros. É a experiência que eu tenho. Te falo que já peguei situações lá até menos. Eu e outros montanhenses que convivemos na montanha. A 2 metros você só enxerga o teu pé. Aí vem a experiência, a intimidade com a serra, sempre com respeito, mas a intimidade para você olhar, lembrando aqui da questão da casa, dos móveis, e você lembrar que eu conheço essa pedra, eu conheço esse buraco, eu conheço esse próximo passo. Isso é a intimidade com a montanha, isso é o que nós consideramos conhecer o lugar. Quer dizer, no mínimo você tem a referência de como voltar. Como voltar. Eu posso me machucar na serra, eu posso até dar uma volta a mais numa pedra, mas se perder, lembrando aqui da sua casa, você não vai se perder dentro da sua casa. Porque pelo toque você vai recordar. Mas se você não tem essa intimidade com a montanha, é difícil. Então, o tropeço, ficar perdido, isso é comum lá no Pico dos Marinhos em dias abertos. Fica aqui um alerta também, Otávio. Na montanha, principalmente agora que vai começar a temporada, existem muitas pessoas que vão para lá e levam até grupos, amigos. Ah, eu já conheço o Pico dos Marinhos. Vamos fazer um churrasco? É, churrasco não é difícil, mas existe. Vamos passar a noite lá. Para você ter ideia, no meio dessa operação toda, já acabamos orientando outros grupos que estiveram por lá. Não por conta disso, por estar lá a passeio, que se perderam de novo. Mesmo tendo gente na montanha. Muita gente vai para lá com aquela experiência de sempre ter a montanha com o tempo totalmente aberto, tendo uma visualização de quem está à frente. Então, tem muita gente que leva pessoas para a montanha com essa experiência, desde que a casa esteja limpinha, o céu, com referência, com pessoas na frente. Mas se o mundo lá resolver fechar, vai ficar difícil. Vai cobrar intimidade. E o serviço de meteorologia não prevê fechamento de tempo lá. Ô Juliano, tem a história da tal da Cachoeira. A Polícia Civil recebeu a informação de que o francês Gilbert-Henrique Walterlan, ele esteve em contato com um dos moradores que orientou e conversando sobre uma cachoeira, que é uma trilha nova. Existe essa hipótese de fato? Foi checada? Essa informação chegou para a gente lá tarde. Nesse dia, a Guarda Municipal estava com o COE, que é o Comando de Operações Especiais. A gente estava descendo um dia intenso e acabamos caindo na estrada, numa região lá da Cata dos Marinhos, para quem conhece. E chegou essa informação, que passou por nós até de carro, e foi até a base e deixou isso lá. Bem, analisamos, e antes de correr atrás para ver a veracidade disso, no outro dia, essas buscas já iniciaram nesse trecho. E a orientação que, pelo menos que eu pude passar, é que a gente fizesse de baixo para cima. Porque de cima para baixo, que seria a ideia dessa suposta, desse suposto casal, dessa pessoa, era vir de cima. Extremamente difícil. Então fizemos de baixo. E não uma vez. Fizemos, pelo menos eu, duas vezes. O pessoal do COE, bombeiros. Inclusive, na segunda-feira, fizemos uma outra ravina que abastece essa cachoeira, juntamente com o BEMAD, lá do batalhão de bombeiro de Belo Horizonte, mais mateiros lá do local. A Polícia Militar daqui de Minas, inclusive foi lá o Major Gama, viu a dificuldade que é, fez todo o trajeto com a gente. Foi um dia extremamente exaustivo para todos nós. E não vimos sinal de nada. Então fechamos a hipótese de alguém ter tentado passar por ali. Porque com facão, com pessoas ali, a equipe foi, chegamos exaustos. Quer dizer, se ele foi sem preparo, ele deve ter ido buscar um lugar limpo, né? Sim. Para correr, para caminhar, né? Não dá. Por onde nós passamos, não passa nada. E passamos. Juliano, existe alguma... As buscas estão continuando? Existe alguma hipótese já, as equipes começarem a se retirar? Ou a estratégia muda para buscar outro tipo de indício? Como a Polícia Militar mesmo falou, agora vamos ver o odor, né? Que pode ficar no ar, pássaros curiosos que podem ficar rodando um possível corpo, alguma coisa assim. Isso já está sendo feito, essa observação. Lá é alto, mas é uma região que tem bastante urubu, né? E a gente tem observado, né? Todos nós, as equipes foram orientadas a estar fazendo essa observação. Por enquanto, nenhum voo de curiosidade dessas aves. E segundo, não sei disso, não sabia disso, mas segundo o pessoal de resgate que estavam lá, urubu não come carne humana, parece que só os olhos. Mas ou o cheiro, se tivesse alguma coisa ali, por curiosidade, eles iriam anunciar. Não foi verificado nada. As equipes continuam nas buscas e a informação que eu tenho, acabei de receber agora, ela vai se estender por mais duas semanas. Logicamente... Então já foi dado um prazo para o encerramento das buscas? Não o encerramento, mas duas semanas é certo. Já com um efetivo bem menor, agora focando mais a observação, inclusive, dessas aves. Porque... pelo menos a experiência que eu tenho, e a serviço lá, junto com a Guarda Municipal, é o que eu pude passar, fizemos e refizemos, mais de uma vez, e agora nenhum vestígio, né, a não ser o carro no início da trilha. E a conversa que ele teve, teria tido com esses moradores de lá. Porque, inclusive, tem um... um ouvinte que está participando aqui pelo WhatsApp, ele diz, ó, meu pai tem um terreno no pé da Serra da Mantiqueira, ali embaixo. Diz que é um lugar super perigoso. essa região como um todo. E é exatamente o que você está colocando. Inclusive, ele tem problema da casa. Se voltar a luz na casa, ele está num lugar perigoso. Mas, o Juliano, as equipes, então, começam a reduzir os seus efetivos. E a estratégia de busca, ela começa a ser mudada. Sim. Agora, vai passar por um processo agora de mais de observação. Estarão equipes lá, subindo a montanha, descendo, não sei ao certo agora, como que está. Mas é isso, isso é certo. Vão continuar, mas bem menos. Existe a possibilidade de algum ataque por algum tipo de animal? sussuarana, lobo, lobo-guará não ia atacar um ser humano. Eu descarto, tá? Eu descarto totalmente. Se fosse uma questão de vegetação, mata, que foi revirado, não só no chão, como também a copada de árvores, né? Porque a gente não pode descartar uma hipótese, por exemplo, a pessoa vai se suicidar, ela sobe numa árvore. Então, tudo isso foi feito na região toda lá. Logicamente que, eu não posso dizer que foi feito 100% do que é impossível. mas, no geral, todas as possibilidades foram verificadas. Se fosse uma onça, que todo mundo fala da onça, a pessoa nascida e criada lá na serra, se fosse uma onça, já teria achado. Se fosse uma onça, já teria achado. Mas até porque uma onça sussuarana que nós temos aqui, para ela chegar aí uns 80 quilos, 70 quilos, ela tem que ser muito criada. E não faria um sumiço, assim, com uma pessoa que é até mais pesada do que ela, né? Deixaria muito vestígio, sinal. Eu não acredito nisso. Lá em cima, esse animal não anda lá em cima. O Adenilson, dentro da tua experiência, inclusive, como você já trabalhou com o aspecto de segurança, você é especialista, inclusive, em cordas, diante de uma situação dessa, o que você pode recomendar para aqueles que ainda querem se aventurar? Porque agora, com certeza, vão aparecer os curiosos querendo vasculhar o marins. As equipes de busca começam a sair, as pessoas vão querer conhecer, porque as fotos, de fato, que o Conexão Itajubá tem veiculado, são as fotos que vocês têm enviado, aliás, a gente agradece por isso, são de um, é um lugar muito bonito, né? As paisagens são lindas, mas, e aí, Adenilson, o que você pode falar para essas pessoas? Bom, Tavi, toda ajuda é bem-vinda, porém, tem que saber a forma correta, né, de fornecer essa ajuda, buscar os órgãos competentes, pessoas capacitadas, e, principalmente, os equipamentos de proteção, né? Às vezes, a pessoa, igual você falou, quer entrar num buraco, quer verificar se tem alguma coisa lá dentro, se não tem, no mínimo a corda, o capacete, o equipamento escalada, uma pessoa que já conhece o local, né? Para não se tornar uma outra vítima, para dar problema aí para o bombeiro, futuramente e tal, o ano passado, teve várias ocorrências lá de resgate na serra, né, o Ribeiro? Então, de pessoas que foram tiradas da serra com vida, graças a Deus, então, às vezes, esse índice não aparece, mas, todo ano, o bombeiro, o pessoal do resgate, o montanhista, o pessoal da tribo Orlando, o Ribeiro aqui, todo ano, eles tiram gente lá de cima, que ficou perdido, ficou preso, ou por decorrência desse clima aí, que fecha de uma hora para a outra. Aliás, Juliano, foi no ano passado que você tirou uma pessoa de lá? Foi no ano retrasado, né? Retrasado. É, por coincidência, também foi um corredor de montanha experiente, participa aí de uma equipe famosa aí no Brasil, e, na ocasião, ele, ele sabia dos riscos, mas ele olhou para a serra e fez um cálculo e acabou o tempo dando uma rasteira nele. Quando ele atingiu a cota de 2,420 e virou um segundo pico, lá próximo ao Pico dos Marinhos, essa montanha virou um tormento, né? Às 2,40 da tarde, quando ele fez contato, 2,40 da tarde, no domingo, novembro, ele não conseguia enxergar nada. Olha só. Mais ou menos um metro debaixo de uma tormenta que só quem conhece vai entender o que eu estou dizendo. E, experiente, desde que o tempo estivesse limpo e toda aquela coisa. Então, ele tentou rodar, rodar não deu e pediu socorro onde ele estava, graças a Deus, conseguiu mandar um sinal. Eu estava de serviço, prontamente, já acionamos aqui o corpo de bombeiro. E, das 2,40 da tarde desse acionamento, chegamos nele às 8,40 da noite, debaixo de chuva, porque a chuva continuou por dias, a aeronave não conseguia fazer nada, nem decolou de Varginha. Então, chegamos por solo. Então, resumindo, 3 horas da tarde, cheguei nele 8,40 da noite. Ele estava em estado avançado de hipotermia. Quer dizer, em 5 horas... Não conseguiria passar 4 horas a mais lá. Olha só. E aí, levei uma roupa térmica e tirei ele do chão e empurrando para ele se movimentar e deu tudo certo. Isso foi em 2016. Ô, Guerra, então, são sempre situações que, entre outras coisas, se exige um preparo físico muito em cima, né? Com certeza, igual o Ribeiro fala, é uma Patagônia. Você chega lá, está quente, não está ventando nada, começa a ventar, fecha o tempo, chove, depois abre o tempo, continua ventando. Esse negócio da tolceira que o Ribeiro falou, eu até tropecei novo, né? Grudei igual um gato na pedra lá, porque realmente é... Se não era mais um, né? Para se procurar, né? Até que tinha a parte de baixo, só que o mato, igual o Ribeiro comentou, essa tolceira era alta. Então, você pisa, né? Pensa que está seguro, na hora que você vai avançar para você poder pegar na pedra, ela vira. Ela tem raiz fixa, está sob a pedra. Juliano, agora, para encerrar, existe esperança? A gente tem que ter esperança, né, Tago? Como a única coisa de concreto que nós temos é o carro, no início da trilha, então fica aquela dúvida, né? Todos os homens que estão envolvidos lá, a família, o pessoal que está na cidade, região, né? Vivendo com essa coisa, fica a esperança, sim, de encontrá-los, sim. Honestamente, Otávio, isso pode até doer, mas a gente tem que ser, falar pela razão, né? Esses dias todos, lá em cima, eu não acredito que um ser humano estaria vivo, mas a gente tem esperança. A gente tem esperança, lá em cima, né? Mas vamos torcer para que ele seja encontrado, que as buscas continuam. aí existe uma investigação também, existe um trabalho na montanha e existe um trabalho também da Polícia Civil aqui embaixo, né? Não é só lá. Então, está todo mundo aí trabalhando. Bom, meus amigos, foi um prazer estar com vocês aqui, eu parabenizo o trabalho que vocês têm realizado, o empenho de todos nessa busca e vamos continuar acompanhando aí enquanto tem essa esperança. A Denilson. Só alencar aqui, o comandante Adilson não pode estar aqui presente, ele deixa claro que a Guarda Municipal está à disposição, tá? Para qualquer novidade, para qualquer eventualidade que venha surgir lá, precisa do nosso apoio. O Ribeiro, ele está com o celular ligado com o pessoal direto lá da montanha, que ainda continua, tá? Também parabenizo aí as equipes, né? Pessoal civil, militar, bombeiro, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de São Paulo, os bombeiros de São Paulo, de Minas, o Tenente Simões, Coronel Colli, o Capitão Ivan, o Major Gama, que teve lá também, todos os oficiais, né? Os montanhistas voluntários, né? Os montanhistas voluntários também, a Polícia Civil ainda continua, tá? As investigações ainda vão além ainda das buscas lá da montanha e também os órgãos públicos, tá? O prefeito municipal, o vice-prefeito, que eles estão direto ligados com o comandante Adilson, o secretário de comunicação da Prefeitura e o secretário também de Defesa Social, que estão todos preocupados ligados com a gente direto aí nos telefones, tá? E a Guarda Municipal tá sempre à disposição pra atender bem aí a população. Ok, Adenilson, obrigado. Esse foi o Guarda Municipal Adenilson Ribeiro, o Guarda Municipal e guia de montanha, atleta de montanha, Juliano Ribeiro. Um apaixonado. Apaixonado pela montanha. E o Frank, o Frank em guerra, todos da Guarda Municipal trabalham, estão empenhados no resgate do francês, Joubert, Henrique, Wetterland, de 53 anos, desapareceu desde o dia 16 de abril no Pico dos Marins. Pico dos Marins. Pico dos Marins.